Dúvidas que estão surgindo sobre o meu livro, Pássaro de Fogo, e outros contos de fadas russas, meu e da minha esposa Adriana. Agora, nessa tiragem que foi feita inicial, todo mundo que comprar em qualquer livraria vai levar o livro autografado. Qualquer livraria vai estar o livro autografado para a venda. Capa dura, como eu falei, ilustrações são do Ivan Bilibin, como a própria capa, que é o Pássaro de Fogo roubando as maçãs de ouro do Czar, e o filho do Czar tentando capturar o ladrãozinho das maçãs de ouro. Esses são os contos, estão todos aqui. A princesa sapo também, a Vasilissa está aqui na princesa sapo. Babaiaga, adora babaiaga. O Morosco, o Inverno, a Zengorújica também fala do Inverno Russo, está bem legal, quiser saltar. Bom, para vocês terem uma ideia, tem glossário, tem bibliografia, tem algumas explicações sobre como foi feita a organização, e ele é todo ilustrado.